Tendo em conta as matérias que foram aqui abordadas hoje, qual é a importância deste fórum, sendo que esta foi a primeira edição? O fórum é sempre um ponto de encontro e o que nós queríamos aqui, que foi totalmente atingido, foi reunir investigadores e docentes dos vários institutos politécnicos com agricultores, gestores, diretores agrícolas e políticos, o próprio Ministro da Agricultura, assim como com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, com o objetivo de estabelecer o diálogo para a criação de uma rede de experimentação. O objetivo último é transformar as escolas agrícolas em verdadeiras quintas de investigação e desenvolvimento experimental, que possam ser centros de educação para atrair novos jovens para a área agrícola e para, com o conhecimento, melhorarmos também os nossos índices de produção industrial e de produção animal. De que forma é que o setor agroalimentar, florestas e produção animal pode contribuir para o desenvolvimento do nosso país? Certamente produz, mas nós importamos alimentos, exportamos alguma produção da floresta e sabemos que hoje os principais índices estão longe daquilo que poderiam estar, sobretudo por falta de conhecimento. Portanto, é com mais conhecimento, é com mais formação que nós temos certamente que otimizar o impacto da agricultura na sociedade e na economia portuguesa. Isto mete-se, conseguimos atrair mais jovens, se fazermos mais investigação e se tivermos mais conhecimento. Temos que fazer a prevenção das pragas, temos que aumentar a intensidade da produção industrial e temos que, sobretudo, selecionar produtos de maior valor acrescentado. O que hoje aqui foi demonstrado é que estas três exigências só podem ser feitas com mais conhecimento, sabendo mais. E para saber mais é preciso aprender mais, é preciso estudar mais. Uma última pergunta, uma última pergunta. Esta primeira edição associa-se também à homenagem em memória do engenheiro Manuel Castro e Brito. É importante relembrar o papel que teve o anterior Presidente da ACOS no panorama do mundo rural? A ciência também é memória e a memória faz ciência e, portanto, relembrar aqueles que são pedras fundamentais, justamente agrícola portuguesa, é muito importante e, por dizer, a referência que foi hoje aqui foi feita também a quem criou a Ovibeja e foi um estímulo para o desenvolvimento agrícola em Portugal.